Olá povo de Deus, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente E hoje temos um dia muito especial, 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição Maria preservada de todo o mal, de todo o pecado Porque Deus tinha para ela um grande projeto, ser a Mãe do Salvador Então nos alegremos neste dia, celebremos nossa novena Pedindo por nossas graças, causas, intenções, necessidades Pedindo que Nossa Senhora interceda por nós Ela que é a Imaculada Conceição E hoje, acolhendo cada um de vocês Não deixemos de pedir Maria Passa na Frente O Papa Francisco ensina que a Virgem Maria educa seus filhos no realismo e na fortaleza Diante dos obstáculos que são inerentes à própria vida E que ela mesma padeceu ao participar dos sofrimentos do seu filho Ela intercedeu a Jesus para que Ele realizasse o primeiro milagre nas bodas de Caná Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente Um momento muito especial aqui na Rede Vida Onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções E interceda junto a Jesus pela nossa família Pelo nosso trabalho Nossa saúde Nosso lar Pelo fortalecimento da nossa fé Pelas causas impossíveis Pelas nossas finanças Relacionamentos afetivos E pela nossa vida Hoje, sexto dia da nossa novena perpétua Pediremos Maria, passa na frente dos meus impossíveis Neste dia da nossa novena Estamos aqui reunidos e pediremos Maria, passa na frente dos meus impossíveis Aquilo que tem sido difícil demais a nós Aquilo que sozinhos já não podemos Qual é o impossível Que neste dia da nossa novena Maria, passa na frente Você oferece, confia a Nossa Senhora É a Mãe que intercede hoje pelos nossos impossíveis E por isso também peçamos a graça do Espírito Santo de Deus Sobre todos os nossos impossíveis Sobre todos os nossos impossíveis E juntos Rezemos Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Peçamos Maria, passa na frente dos meus impossíveis Maria, passa na frente dos meus impossíveis Maria, passa na frente daquilo que eu preciso fazer Maria, passa na frente daquilo que eu não preciso fazer Maria, passa na frente daquilo que eu não gosto de fazer Maria, passa na frente daquilo que eu gosto, mas não posso fazer Maria, passa na frente do bem que eu fiz e do bem que eu deixei de fazer Maria, passa na frente dos sentimentos que habitam em meu coração Maria, passa na frente das altas muralhas da minha Jericó Maria, passa na frente dos golias e gigantes do meu dia a dia Maria, passa na frente dos mares vermelhos que eu tenho que atravessar Maria, passa na frente para que eu viva com fé e total confiança no Senhor Maria, passa na frente daquela graça que eu julgo ser muito difícil Impossível ou demorada demais para chegar Maria, passa na frente das portas que eu fechei por causa dos meus pecados Maria, passa na frente das portas que tem que ser abertas Reze a Nossa Senhora fazendo o seu pedido pelos seus impossíveis E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também a porteira Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço Passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou Onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras E começou a pensar Qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso, o menino que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel, tua parenta Concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo Porque para Deus Nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vós Senhor Querido irmão, querida irmã Que alegria estarmos juntos Em mais um dia da nossa novena Maria passa na frente Hoje um dia mariano Dia da Imaculada Conceição Maria foi preservada de todo o pecado Porque Deus tinha para ela Este bonito projeto Essa missão Ser a mãe do Salvador O anjo entra e diz Ave cheia de graça O Senhor é contigo Hoje Também De forma muito especial Este dia da Imaculada Conceição Peçamos a intercessão de Nossa Senhora Peçamos a mãe de Deus Vemos Ela é mãe Para o projeto de Deus Do Pai Que chama Nossa Senhora E ela diz Faça-se em mim Segundo a sua palavra Que nós também possamos hoje Dar o nosso sim a Deus Diante dos chamados Que Deus vem nos fazer Diante daquilo que Deus vem nos pedir Possamos dizer Faça-se em mim também Segundo a tua vontade Senhor Que se cumpra em nós Esta vontade de Deus E que Maria Santíssima Interceda por todos nós Seus filhos e filhas E não nos cansemos de pedir Maria Passa na frente A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado Recitado frequentemente Na liturgia eclesiástica cristã Ele vem diretamente do Evangelho Segundo Lucas Onde é recitado pela Virgem Maria Na ocasião da visitação A Isabel Após Maria saudar Isabel Que está grávida Com aquele que será conhecido Como João Batista A criança se mexe Dentro do útero de Isabel Quando esta Louva Maria por sua fé Maria Em toa Então O Magnificat Como resposta E nós agora Vamos também Em toar Como Maria Este cântico De louvor a Deus Agradecidos ao Senhor Por mais este dia Em que vivemos A nossa novena Maria Passa na frente A minha alma A minha alma Engrandece ao Senhor E se alegrou O meu espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele viu A pequenez De sua serva Desde agora As gerações Hão de chamar-me De bendita O poderoso Fez por mim Maravilhas Santo é o seu nome Seu amor De geração Em geração Chega a todos Os que o respeitam Demonstrou O poder De seu braço Dispersou Os orgulhosos Derrubou Os poderosos De seus tronos E os humildes Exaltou De bens Saciou Os famintos E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel Ao seu amor Como estava Prometido Aos nossos pais Em favor De Abraão E de seus filhos Para sempre Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amém E eu quero rezar Também Esta Ave Maria Por você Pela sua intenção Sua vida Por isso Junto do coração De Nossa Senhora Digamos juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Maria Passando na frente No ano de 2021 Eu tive uma batalha Judicial Que me afetou Profundamente Financeiramente Venho aqui Testemunhar A minha graça A minha graça Concedida Por Maria Passando na frente Pela sua intercessão Junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo E a partir desse momento Quando a gente reza Quando a gente está Conectando com O Espírito Santo Conectando com Nosso Senhor É um momento Que vem muitas respostas Nosso íntimo Eu agradeço Por ter feito A novena Ainda faço Até hoje Todos nós Temos essas batalhas De que ordem for Emocional Financeira Conjugal Mas tenho certeza Que intercedendo Por nós Está Maria Passando na frente Com muita alegria Que eu recebo Esses testemunhos Lindos Essas partilhas Como tem sido Para você A novena Maria Passa na frente Por isso Mande o seu vídeo Também para mim Através do nosso WhatsApp 11 9 1300 9207 Eu quero conhecer A sua história Eu quero saber Do seu testemunho Mande já Ligue para nós E envie O seu testemunho Da novena Maria Passa na frente Vocês sabem Que a rede Vida de televisão É uma das maiores Redes de televisão Católica do mundo Você sabe disso Eu gostaria De te explicar O que isso Quer dizer Quer dizer Que somente Um canal aberto Que é de graça Portanto Traz essa programação Tão rica Cheia de conteúdo Em mais de 1500 cidades Do nosso país Pois é Desde as maiores Até as menores E mais distantes Cidades do nosso país Cidades onde Onde nem tem igreja Onde as vezes A missa demora Tanto para acontecer A rede de vida Está lá Onde padres Muitas vezes Não conseguem Estar com frequência Essa é Uma realidade Do nosso país E essa é A importância Desse nosso canal Da rede Vida de televisão Nós levamos a igreja A muitos lares E eu Padre Rodolfo Eu entro também Na sua casa Todos os dias Na casa de muitas pessoas Rezando a nossa Novena Maria passa na frente Nós levamos a fé Os valores cristãos Muita informação E uma programação Feita com muito amor Para toda a família Por isso Eu também quero fazer um apelo Te convido A fazer parte Da nossa família Dos benfeitores Venha ser também Um filho de Maria E ajude A manter no ar A nossa novena Maria passa na frente Assim Como toda a nossa Programação aqui Da Rede Vida Ligando agora mesmo Para o 1142008080 Ou acessando O nosso site Juntos.redevida.com.br Nós contamos Com você É com imensa alegria Que nós recebemos Todos os dias Muitas intenções Pedidos de oração Testemunhos Se você ainda não escreveu Para mim este mês Mande a sua intenção Isso muito me alegra Ao receber a cartinha Na sua casa Você destaca E envia para nós Aquilo pelo que você quer Que a gente reze Ou seu testemunho Como tem sido A novena Maria passa na frente Para você Hoje Eu quero agradecer A Ercília Escamoro André De Marialva Paraná Ângela Maria da Silva Vieira De Londrina Também no Paraná E a Maria Sinei de Amorim Conceição De Timor No Maranhão Muito obrigado Deus abençoe vocês Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento agradeçamos a Jesus por este dia agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida e eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta dignai-vos Senhor abençoar esta água, criatura vossa abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor por Cristo nosso Senhor, amém se você puder tome um pouco desta água, guarde-a, leve-a também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós sobre este nosso dia da novena, Maria que vai passando a frente intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada as bênçãos do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Olá meus irmãos e irmãs, eu quero hoje rezar também com você e por você mais uma dezena do nosso Terço Maria Passa na Frente e hoje, nesta dezena, quero pedir por todos os nossos impossíveis por aquelas situações que nós vivemos que talvez não saibamos como lidar, aquilo que parece difícil demais é por isso que nós vamos recorrer agora, nesta dezena a Nossa Senhora, a Virgem Maria para que ela passe à frente dos nossos impossíveis por isso reze comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém e nós pedimos pelos nossos impossíveis Maria passa na frente das causas impossíveis da minha vida Maria passa na frente das minhas dificuldades Maria passa na frente dos pensamentos que me deixam aflito Maria passa na frente e afasta toda a minha insegurança Maria passa na frente e afasta o desespero e a angústia da minha vida Maria passa na frente daqueles que estão doentes terminais Maria passa na frente de toda a superação dos obstáculos Maria passa na frente da realização dos meus sonhos Maria passa na frente das minhas intenções e necessidades Maria passa na frente de todos aqueles que agora esperam por um milagre qual é o seu impossível qual é a sua causa impossível neste instante o que é que tem sido difícil demais a você e que você agora oferece ao coração de Nossa Senhora você confia no coração de Nossa Senhora porque você sabe que ela vai levar isto a Jesus os seus impossíveis para que você permaneça firme e fiel nada te faça esquecer de que você tenha um Deus amoroso olhando por você e que este Deus te abençoe, te guarde, te proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Música 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 Querido irmão, querida irmã estamos encerrando mais um dia da nossa novena Maria passa na frente que alegria contar com você sua presença, sua oração aqui comigo e eu te espero amanhã para mais um dia da nossa novena e se você ainda não mandou seu testemunho sua partilha, sua intenção de oração escreva para mim agora mesmo através do nosso WhatsApp que é o 11 9 1300 9207 ou ligue no 11 4200 8080 ou ainda no nosso site juntos.redevida.com.br eu quero conhecer a sua história estamos aqui todos os dias de segunda a sexta às duas da manhã às oito da manhã aos sábados às onze horas da manhã e aos domingos às seis e meia e amanhã eu espero por você fique com Deus Música Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores seja você também um benfeitor evangelizando conosco ligue para 11 4200 8080 Música 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 Música